Olá pra você que está acompanhando o NH Notícias, agente direto da PR466, Manoel Ribas. Um grave acidente de trânsito aqui próximo ao Posto Carajás, ao trio principal da cidade. Aí praticamente em frente ao Ferro Velho São Miguel Arcanjo, uma colisão frontal, dois óbitos confirmados. Um homem e uma mulher que estavam no carro, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Uma criança que também estava no Gol Branco foi socorrida e encaminhada ao hospital e agora transferida de helicóptero para uma unidade mais avançada. E claro, também um homem do troller, o condutor ferimento, também foi socorrido. Aqui a presença da Defesa Civil de Manoel Ribas, o SAMU levou as vítimas também. A ambulância, numa ambulância do hospital, também ajudou a socorrer aqui as vítimas. O Corpo de Bombeiros de Vaporã presente, o Darcy da Rádio aqui também dando todo o apoio para chamar as equipes de socorro aqui. Nesse grave acidente da PR466, confirmado então dois óbitos neste grave acidente. E essa criança com ferimentos graves socorridas e esse homem também do troller também foi socorrido. Segundo informações preliminares, são moradores da região. Não há informação exata de onde são as vítimas desse grave acidente. E também, claro, os moradores aqui pedindo que seja instalado ao governo do estado, as autoridades competentes, um radar aqui. Um radar, no outro trevo a gente sabe que já há um processo de licitação para instalação de radares. Mas aqui, nessa parte da rodovia, aqui próximo ao Ferro Velho São Miguel Arcanjo, a Tec Diesel, ao Poço Carajás, não há informações do que vai ser feito nessa rodovia. E aí fica ao DR e ao governo do estado o pedido dos moradores aqui para que seja tomada uma providência o quanto antes para evitar mais mortes e aí vítimas graves desses acidentes nas rodovias. Aqui o jornalista Lucas Herte, do portal NH Notícias, onde o nosso compromisso é a informação. A TENES DE 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 A